Olá, amigos do Aprenda a Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e vou estar com vocês hoje aí, pessoal, falando um pouquinho sobre produtos notáveis. Aqui no canal a gente vai colocar uma série de aulas básicas para dar mais um ponto de apoio aí a todos vocês estudantes, ok? Então, bora lá, pessoal! Vamos começar a nossa aula. Aí a gente tem o seguinte... Quadrado da soma de dois termos, ok? Então, vamos entender direitinho o que vem a ser isso. Olha só, veja aqui, você tem um 2 que está elevando o A mais B, tá certo? Então, é o quadrado da soma de dois termos. Esse nome, produtos notáveis, produtos vem de multiplicação notáveis que se nota. Então, eram multiplicações que sempre apareciam nesse formato aqui. Então, as pessoas do passado, elas faziam A vezes A, A ao quadrado, A vezes B, AB, B vezes A, AB, B vezes B, B ao quadrado. E depois juntavam os termos semelhantes, o AB mais o AB, ficava com A ao quadrado mais 2AB, mais B ao quadrado. Bem, mas como toda hora aparecia essa multiplicação, toda hora eles tinham que fazer essa multiplicação, então, eles acharam melhor encurtar, tá certo? E dessa maneira, se convencionou uma forma direta para a gente estar desenvolvendo isso aí, tá bom? E a forma é o quadrado do primeiro, tá certo? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O primeiro é o A e o segundo é o B. Então, é aqui vão ser dados, dois números podem ser letras também. Então, sempre que você elevar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, então, você vai estar já resolvendo aqui esse produto notável, tá certo? Então, a gente tem aí o quadrado da soma de dois termos, ó. A gente tem o quadrado da diferença de dois termos, que também é da mesma maneira. Agora, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem aí também, ó, cubo da soma de dois termos, tá certo? O cubo da soma de dois termos, pessoal, é da seguinte maneira, ó. Cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, ok? Bem, às vezes o aluno tem dificuldade em estar decorando isso aqui, tá certo? Perceba que o expoente, ó, sempre vai levar o primeiro e o último, tá certo? E os termos, ó, que ficam entre os termos com o expoente, vai ter coeficiente 3, tá certo? Onde o primeiro fica o quadrado e depois o segundo fica o quadrado, tá bom? Então, a gente pode tentar memorizar dessa maneira, como também, se quiser, pode fazer. A mais B, vezes A mais B, vezes A mais B, pra chegar até essa parte aqui, tá certo? Eu aconselho vocês a, de fato, lembrar isso aqui. Isso aqui não é muito pedido em concursos, mais mesmo na escola, às vezes no Enem, tá certo? Mas pode ser, Banca FGV, por exemplo, pode estar pedindo isso aqui, tá bom? Vocês terem cuidado e memorizar isso aí, tá bom? Então, bora lá. Aqui, ó, pra mais um. Cubo da diferença de dois termos, é do mesmo jeito, ó. Cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, ok? Então, isso aí é pra vocês memorizarem, tá? Bora lá pra o nosso último produto notável, tá? Ó, produto da soma pela diferença de dois termos, ó. Ó, produto vem de multiplicação, então, a multiplicação da soma, ó, porque aqui esses dois termos estão somando, pela diferença, porque esses dois termos estão subtraindo. Então, aqui eu já tenho uma forma direta. Pra mim, não tem que fazer A vezes A, A vezes menos B. Pra ir direto, o que eu faço? Pego o primeiro e elevo ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença é igual à diferença dos dois ao quadrado, tá bom? Então, a gente tem que memorizar isso aí. Pessoal, estando com isso na memória, a gente vai pra prática. Vamos ver uns exemplos aqui, pra gente poder ter noção de como é que isso aí pode estar vindo numa prova, tá certo? Pra gente saber trabalhar. Então, ó, desenvolvo os seguintes produtos notáveis. Então, aí, galera, a gente tem alguns produtos notáveis e a gente vai aí desenvolver esses produtos notáveis, tá? Então, vamos pegar o primeiro. Ó, o primeiro é 2A mais B elevado ao quadrado. Então, como é que eu faço isso aqui, galera? Isso aqui fica o seguinte, o quadrado do primeiro, tá certo? Então, aqui vai ficar 4A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, tá bom? Então, duas vezes o primeiro, que é 2A, pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Depois eu somo, ó, isso aqui vai ficar 4A ao quadrado, mais 4AB, ok? Porque 2 vezes 2 dá 4, A vezes B dá AB, mais B ao quadrado, perfeito? Então, tá aí, gente, a forma, depois da gente desenvolver o produto notável, como é que fica, tá? Vamos aqui para a letra B, quadrado do primeiro, certo? Quadrado do primeiro, sendo que agora, ó, o sinal de menos. Então, vai ser menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, ó, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Note que o segundo não tem o sinal de menos, tá certo? Mais o quadrado do segundo, ok? Muito bem, gente, aí, ó, como é que vai ficar isso aqui agora? Vai ficar x ao quadrado, aí, menos 2 vezes 5 dá menos 10, x vezes y é xy, e eu vou ter agora aqui, ó, 5y ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, y ao quadrado é o próprio y ao quadrado, ok? Tenta fazer acerto, vê se você consegue aí sozinho, dá uma pausa no vídeo, tenta, tá certo? Então, vamos lá, ó, para quem tentou, vê aí se deu certo, ó. Ó, aqui eu tenho o quadrado do primeiro, então, 3 ao quadrado é 9, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então, ó, o primeiro pelo segundo, que é ao cubo, tá certo? Mais o quadrado do segundo, que é ao cubo, então, vai ficar ao cubo elevado ao quadrado. Ora, aqui vai ficar 9, menos 2 vezes 3 é menos 6, menos 6 vezes a ao cubo dá menos 6a ao cubo, e mais a a terceira elevada ao quadrado dá mais a a sexta, ok? Pois bem, gente, então, essa foi a nossa primeira questão, para a gente dar uma praticada aí, quadrada a soma e quadrada a diferença de dois termos, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Muito bem, galera, olha só, chegando aí a nossa próxima questão, aí a gente tem o seguinte, ó, sabe-se que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, e xy igual a 3, qual o valor de x mais y elevado ao quadrado? Então, ele deu algumas informações aí, tá? Vamos copiar aqui, ó, ele disse que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, ok? E disse que xy é igual a 3. Aí ele está querendo o valor de quem? Está querendo o valor de x mais y elevado ao quadrado. Ora, quem é x mais y elevado ao quadrado, pessoal? Isso é uma questão de prática, tá? Vocês, fazendo isso aqui, vocês percebem que o mecanismo de resolução é resolvendo primeiro, ó, o produto notável. Então, eu tenho aqui, ó, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Então, aqui, ó, já está resolvido. Agora, eu sei quem é x ao quadrado mais y, então, eu vou só ordenar aqui, ó, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, onde x ao quadrado mais y ao quadrado, a questão me diz que é 20, e xy, a questão me diz que é 3, então, vai ficar mais 2 vezes 3. O valor vai ser 20 mais 6, porque 2 vezes 3 dá 6, eu tenho que fazer a primeira multiplicação, tá? 20 mais 6, isso aqui vai dar 26, tá bom? Então, veja como é simples, tá? Mas tem que saber fazer aí o produto notável e conhecer um pouquinho, né, da forma de resolução de um problema, tá certo? Muito bem, galera, bora lá para a próxima questão. Ok, então, ó, efetue. Então, aqui a gente tem o cubo da diferença de dois termos, tá certo? Como é que a gente vai resolver isso aqui, galera? Olha só, aqui a gente tem o seguinte, ó, primeiro, vamos resolver aqui, a menos b ao cubo, vou botar aqui, ó, a menos b ao cubo, ok? Pessoal, a menos b ao cubo vai ser igual a quem? Ao cubo do primeiro, menos 3 vezes, ó, o sinal intercala, porque aqui está negativo, então fica positivo, outro negativo. Menos 3 vezes o primeiro, o quadrado do primeiro, pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá certo? Então, ó, aqui é o cubo da diferença de dois termos, ok? Então, veja aí, tranquilinho, tá? A gente não soma nada, deixa assim mesmo, porque os termos são diferentes. E agora a gente vai aí para a letra b. A letra b, ó, x menos 4 elevado à terceira, fica o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, ok? E aí a gente resolve isso aqui, tá? Aqui vai ficar x ao cubo, aí eu tenho menos 3x ao quadrado vezes 4, vai dar menos 12x ao quadrado, depois eu tenho 3x vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, vezes 3 dá 48, então mais 48x, e 4 ao cubo, pessoal, é 4 vezes ele mesmo 3 vezes, isso aí vai ser igual a, no caso, 64, ok? Então, aqui vai ficar 64. Muito bem, pessoal, agora a gente vai para a letra c, e a letra c a gente tem o seguinte, ó, 2 mais a vezes 2 menos a, ok? Pessoal, como é que vai ficar aqui? 2 mais a vezes 2 menos a. Aqui, ó, eu tenho o produto da soma pela diferença, isso é igual à diferença dos 2 ao quadrado. Então, você pega os dois, ó, veja que aqui os termos são iguais, ó, 2 e o a, Então, você pega o 2 e pega o a e eleva os dois ao quadrado. Pronto, está aí já resolvido. 2 ao quadrado é 4, menos a ao quadrado vai ficar menos ao quadrado, ok? Porque é uma letra. Então, veja aí, gente, sem dificuldade, tá? Questão de prática mesmo, que vocês conseguem aí estar desenvolvendo isso aí, tá bom? Muito bem. E aí, bombinha, tem alguma coisa para estar comentando, alguma dica aí que você tem para dar? Olha, a única dica que eu dou é que realmente, você que está querendo aprender, realmente treine bastante, porque o produto notável é um assunto fácil, mas lá na sétima série, oitava série, quando a gente estuda, a gente acaba criando um bicho, tá certo? E esse assunto parece ser difícil, mas realmente é um assunto fácil, vocês estão vendo aí. Valeu, bombinha. É isso mesmo, galera. Veja o que bombinha falou aí, tá certo? É bem tranquilo, é fácil, basta treinar, tá? Bora lá para a nossa próxima questão. Então, bora lá, galera. A gente tem o seguinte, x menos y é igual a 7. Eu vou elevar cada um aqui ao quadrado, tá? Então, isso vai nos dar o quê? Vai dar o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E 7 ao quadrado é quanto? É 49, ok? Eu vou deixar tudo de um lado aqui agora, por quê? Porque vai aparecer quem eu estava querendo. x ao quadrado mais y ao quadrado, menos duas vezes xy, que a questão nos deu, disse que era 60. Isso é igual a 49. x ao quadrado mais y ao quadrado vai ficar igual a quanto? Menos 120, que é igual a 49. x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 49 mais 120. Pessoal, fazendo aquela soma, a gente acha o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado. O valor é 169. Resposta, letra C, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. A gente vai estar botando aí o curso completo de matemática básica. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que curte, que compartilhe o canal. Lembre-se, esse canal aqui é nosso. Qualquer dúvida, pode botar aí na postagem que eu estou respondendo a vocês aí o mais rápido possível. Então, galera, um abração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí